conversinha conversinha e assim, mãe que pai não é só uma conversinha é não fazer as obrigações que tem que ser feita olha aqui a raíça negativo, negativo, negativo tudo negativo e é de prazer que a gente tem ela tem esse dedo e o restante que ela é do outro lado eu quero assim o que eu vou fazer aí eu vou te dar uma abração e a sua responsabilidade vocês vêm para ela fazer a aula vocês vêm os trabalhos valendo nota mas minha primeira coisa é assim eu vim aqui com o microscópio deixo tudo prontinho para eles porque eu vou te dar uma oportunidade para eles fazer meu trabalho com a Marcinha inclusive ela e a Brenda ela e a Brenda são as duas, as duas em separado e as duas que não estão fazendo nada inclusive eu pedi para a mãe da Brenda ali também conheço a Brenda e eu já entendi e eu não tenho que ir e eu conheço a Brenda e a Brenda e as duas em mães as duas meninas que olham para a gente e eu não tenho que ir não é produzir tudo não é de comportamento o problema delas não é de comportamento é de produção porque elas são empurradas como é que você chama a atenção delas a raiz é muito difícil mas como eu falei eles tem que ver que vocês não estão fazendo a raiz e vocês não estão tendo responsabilidade com as tarefas esse horário dela aqui em cima agora ela vem aqui para chegar e aí e aí